Bom galera, este é um trecho de Jacobina do Piavê É uma estradinha deserta que você, na maioria do tempo, sente sozinha nela assim E aí é 407 Amém É assim, toda hora você encontra demais na pista, tudo é jumento, tudo é gordo. Na estrada à noite aqui tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter muito cuidado. O amor me deu a chance Hoje nos vivemos que o Deus que você pede Me deu a chance Hoje está quando estou carente Me deu a chance Hoje nos vivemos que o Deus que você pede Me deu a chance Hoje está quando estou carente Daqui a pouco a gente volta, galera